O programa especial é sobre um episódio importantíssimo da vida política do país, que foi a cadeia da legalidade, que teve sobre o comando do governador Leonel Brizola e garantiu a posse do vice-presidente eleito, inclusive com mais votos do que o presidente, o João Goulart. Eu estou aqui com o meu amigo, jornalista de grande calibre, Beto Almeida. Ele é também lá da diretoria da TV Comunitária de Brasília, já foi o presidente, hoje ele é diretor, e é também da Telesur, além de outras atividades que o Beto acabou de fazer, um outro documentário que eu estou doido para passar aqui na TV e tal, sobre Getúlio Vargas. Beto, obrigado aí pela sua presença. Eu quero dizer que eu fiquei entusiasmadíssimo nesse final de semana, porque eu fui ver esse filme Legalidade e, nossa, achei maravilha. Inclusive, a alma lavada, vendo o povo na frente do palácio, preparando e tal. Então eu queria, eu te convidei, porque eu sei que você também é um entusiasta desse movimento que foi realizado, e é um cara estudioso e tal. Então, você foi ver esse filme já? Já vi três vezes. Três vezes. O que você achou do filme? E depois nós vamos falar do evento em si. Olha, Moisés, obrigado pela oportunidade aqui desse contato, desse diálogo com telespectadores da TV comunitária do Rio, 23 anos no ar. Dia 31 de outubro, hein? Sabe o que é 23 anos no ar, meu caro telespectador? Contra vento e tempestade? Não é mole, não. É conquista em cima de conquista. Então, já que você levantou isso, eu vou te cortar aí, porque eu acessei, procurando aqui material antigo, eu acessei um jornal da FENAG, numa época que você era um dos vice-presidentes... Era vice-presidente. ...vice-presidente da Federação Internacional do Jornalista. Também, também. E você está na capa falando sobre um apoio institucional ao Timor. Timor-Leste. E lá tem a matéria, eu acho que foi feita pela Bete Costa, provavelmente, que ela era da equipe aqui, que instalou a TV comunitária do Rio de Janeiro, citando o início da TV comunitária do Rio de Janeiro. Sim, sim, eu me lembro. Então, 23 anos, nós passávamos, eu acho que, duas horas no ar, no início, nos primeiros dias. Me lembro bem, me lembro bem. A TV comunitária de Brasília nasceu um ano depois. É, em agosto, né, Pedro? É, em agosto, tem 22 anos, dia 13 de agosto. E ela nasceu na FENAG, dentro da FENAG, que estávamos eu e o Paulo Miranda como diretores da FENAG. E o presidente da FENAG era Américo Antunes, e tal. E na época, curioso, né, nós não tínhamos encontrado sensibilidade, compreensão, no sindicato de jornalistas de Brasília. Cuja presidente chegou a dizer, não é papel do sindicato formar a televisão comunitária. Foi só, tinha até sem compreensão. A lei estava errada, né, que deu um espaço. Agora, e o filme Legalidade, o que você achou? O filme, Moisés, primeiro, convido os telespectadores a assistirem. Porque ali havia uma dívida que o cinema brasileiro tinha para com o Leonel Brizola, e foi resgatada em alto nível. O filme é honesto com a história. É sensível com os fatos. E é talentoso na maneira de abordar todos os episódios. Evidentemente, um ou outro elemento pode, quando se trata de história, né, ainda que uma história tão recente, em 1961, né, a cadeia da legalidade do Brizola, o movimento da legalidade, foi um movimento que provou uma série de teses muito importantes. Aí eu vou entrar no campo da sociologia política. Provou que, quando há uma direção decidida a dar a sua vida, conta com confiança do povo. arma esse povo, de armas e de comunicação, que o Brizola estatizou a rádio com a Iba, né, e fez a campanha da legalidade, e se alastrou por 150 rádios, 156 rádios em todo o Brasil. Agora, aí, sobre a rádio... Então, isso, assim, é possível derrotar um golpe. Aí eu já tiro, já lanço aqui a primeira, digamos, questionamento, né, fraterno. Por que que a presidente Dilma não convocou a resistência? Nem nada. E ela tinha TV na mão, rádio na mão, tinha possibilidade. Brizola fez. Então, eu tenho uma curiosidade lá, que eu acredito seja verdadeira, que o filme diz, porque é o seguinte, os militares teriam lacrado ou exigido de outras rádios que lançaram o manifesto do Brizola e que não estavam mais no ar e tal. E a única rádio que não tinha feito o Brizola por lá e tá bom. Então, se deixou pra mim, vamos pegar os transmissores e botou no purão lá na parte subterrânea. Que decisão, que decisão, que importância. E ali você prova uma série de outras coisas, porque esse episódio tem muitos livros a respeito, né? Um do Oswaldo Manés, esse aqui do Paulo Marcum, livro do Paulo Marcum, 1971. O Brasil entre a ditadura e a guerra civil. Qual é a editora aí? Editora Bem Virar. Paulo Marcum e Duda Hamilton. E ele tem uma outra capa também, cujo outro título, na outra edição, que as armas não falem. Que é uma frase que o Brizola falou. Ele dizia assim, eu vou armar o povo, mas eu não quero que as armas falem. O primeiro tiro nunca será nosso. Mas o segundo, o terceiro, sim. Lembra que ele falou? É, me lembro, isso tem esse diálogo no filme. E a força da razão histórica, da legalidade, ele estava com a legalidade, né? O Jango tinha todo o direito de tomar posse. E ali, aquela antecipação do golpe de 64, tentou impedir o Jango. E disseram que a cúpula militar disse que se o Jango chegasse ao país, seria preso. E o Brizola disse, venha pelo Uruguai e entre por aqui. Então, o filme é, do ponto de vista histórico, cinematográfico, o resgate de uma dívida muito importante. Mas ele é um filme, sobretudo, porque a gente começa a lamentar coisas. É claro que nós temos o direito aqui de uma certa licença poética, né? É de chorar-se. Por que que não foi feito enquanto o Brizola estava vivo? Nós temos o direito de fazer perguntas, né? Claro. Nós sofremos tanto, o Brizola foi tão injustiçado. Por que não temos o direito de fazer? Imagine... Mas podemos fazer muitos mais, né? Nós podemos fazer muito mais, mas o Brizola tinha todo o direito de ver, paga essa dívida com ele, do cinema brasileiro com ele, em vida. Então, eu quero levantar alguns episódios que eu achei muito interessantes no filme, já que depois eu sei que você vai entrevistar o Manés, que vai poder aprofundar mais o debate. Primeiro, aquele... a questão da coragem, né? Essa questão da coragem é uma coisa... porque as pessoas... todo mundo é corajoso, mas na hora que tem que ter coragem, é que é onde a coragem é decisiva. Porque não é... porque veja, eu acho que o episódio que você citou, né? Que é a decisão do... então é o seguinte, nós não vamos dar... Então, o que tem que fazer? Distribuir a arma. Então, vamos distribuir a arma. Não, tem que ir lá pegar o... eles fecharam as rádios, então vamos pegar... Quem está aberto aí? Vamos pegar os transmissores e tal. Essa é uma questão... e outra que é, vamos dizer, da militância, né? Que o cara ouviu o Brizola e lá no aeroporto, eles foram lá e impediram que os aviões subissem. Claro, porque... Porque eles iam detonar o palácio? Iam bombardear o palácio. O que fizeram mais tarde com o Allende, que foi bombardeado no palácio de La Moneda, né? E o que fizeram antes com o Perón, em 55, no golpe militar contra o Perón, bombardearam o palácio presidencial. Contra o Vargas, os aviões, em 54, sobrevoaram o palácio do Catete. Mas não chegaram a bombardear. Não chegaram a bombardear, porque o Vargas derrotou o golpe com um tiro no peito. O tiro que derrotou o golpe de Estado e manteve todas as conquistas, os programas, as leis, as empresas estatais que ele havia construído. Então ele derrotou o golpe de Estado ao preço da sua própria vida. Agora, no caso do Brizola, ele diz, eu quero derrotar em vida. Se eu tiver que morrer, vai ser lutando. Quer dizer, aí já é uma estirpe diferente. Brizola, a origem dele era de colono, filho de colono, filho de uma professoria. O pai dele foi assassinado numa guerra civil, numa das tantas guerras civis, há vidas no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul teve muita guerra civil. Ele viu o pai ser assassinado, ele viu o pai ser assassinado com um ano e meio. E ele era pobre. Ele, durante muito tempo, estudou, mudou para Porto Alegre para estudar. Era engraxado, carregador de mala, só tinha um par de sapato. Ele, quando podia ir ao cinema, ele ia descalço até a porta do cinema. E lá ele calçava o sapato, porque ele ficava com vergonha das moças o verem de pé descalço. Mas, para não gastar o sapato, ele caminhava descalço. Então, esse homem, a coragem, a têmpera dele foi construída dessa maneira. Dessa experiência dura de vida. Viu o pai ser degolado. Numa guerra civil. Então, quer dizer, ele disse, melhor é aquela outra frase que você viu lá no filme. Mais vale a morrer do que levar uma vida de joelhos, sem glória e sem dignidade. Ou ele teve uma pergunta revolucionária. Isso, inclusive, teve uma adaptação do Snowden. O Snowden falou para o Green, Green Alto, que a questão não era discutir se nós íamos morrer. Era como viver. Em que maneira viver. Como eu ia conseguir viver sabendo de tudo que eu descobri e tal, etc. Então, não é uma discussão se eu vou para a Rússia, se eu vou para a China, se eu vou para a Xangai e tal. Eu acho que isso é uma profundidade, que é isso que você falou de outra maneira. O filme é emocionante porque ele coloca em tela as mais elevadas decisões da história do Brasil. Desde o Frei Caneca, que foi fuzilado pela Revolução Constitucionalista de Pernambuco, até o Tiradentes, porque veja a frase final do Tiradentes. Mais vidas eu tivera, mais vidas... Dez vidas eu tivera, dez vidas eu daria pela nossa causa. E o Getúlio Vargas, né? Saio da vida para entrar na história. Quer dizer, o Brizola fez essa outra frase. Só que ele fez isso com a decisão e a confiança de quem pode vencer. Porque ao lado dele, além da coragem, além de ser um cara para lá de decidido, né? De inteligência e argúcia. Ele tinha ao seu lado a razão histórica, as condições políticas, porque o Estado do Rio Grande do Sul, ele já havia estatizado duas empresas norte-americanas. E foi profundamente apoiado pelo povo gaúcho. É, eu quero fazer um paralelo aí, que você faça um paralelo com a situação lá da Dilma, né? Do impeachment e na situação atual, que é o seguinte. Ele estava lá defendendo a Constituição. Claro. Não é porque o vice foi eleito. Então, o cara fala, não, mas os golpistas... Não, como golpista, certo? O vice-presidente foi eleito, inclusive com mais votos do que o presidente na época, certo? E não se queria que o vice, que a Constituição fosse respeitada. Então, era uma decisão constitucional. É, a defesa da legalidade, é o nome do filme. Agora, você veja que o Michel Temer, em entrevista recente ao Roda Viva, disse que o Lula realmente telefonou para ele, tentando rearticular. E a Dilma não tinha... tinha rompido com o Temer, rompeu com o Cunha. Quer dizer, você rompe com o presidente da Câmara, rompe com o vice-presidente, você vai cair, meu cara. Você não tem força, não tem maioria. E ela rompia com a base de apoio e não convocava o povo. O Brizola fez o contrário. O Brizola chamou a UNE e transferiu-se para Porto Alegre. Sabia disso? A última hora montou uma redação, que era o grande jornal da época. Um jornal montado por Getúlio Vargas. Um jornal nacionalista, popular, um grande jornalismo. Flávio Tavares até escreveu um livro recente, sobre a campanha da legalidade, chamado O Golpe Derrotado. Belo livro. Belo livro. E, então, Porto Alegre era a sede, era uma cidadela revolucionária naquele momento. E aquilo se espalhou pelo Brasil pelas ondas do rádio. Aí veio o governador de Goiás e disse, eu estou com a legalidade. E criou um aeroporto para os aviões da legalidade descerem em Goiânia, porque o plano do Brizola era ir à esplanada dos ministérios em Brasília, fechar o congresso e prender os golpistas. É, porque esse congresso era golpista. Aquele congresso era golpista. Não, e o próprio juramento que eles fazem. Exatamente. A constituição. Então, não é mais congresso. Claro, não era congresso. Era o anticongresso. Era o golpe, exatamente. Exatamente. E é importante, nessa coisa que você falou do Temer, também registrar que ele admite que é golpe. Ele disse que é golpe. Aí é o seguinte, alguém falou, pô, o golpe, o clima está falando que é golpe. Eu até brinquei hoje, é o pai dando o nome ao filho, batizando o filho. É o pai que dá o nome ao filho. Agora, Beto, não sei, você conhece mais a história e tal. E aquele episódio, que é o personagem da Cléo Pires, que seria ali como se fosse um agente infiltrado, ou algo assim, ou interferência, vamos dizer assim. Porque aquilo ali tem muito do autor, de fazer uma... Porque aqui é a parte mais ficcional, não é? O documentário, que ela estaria passando as informações para os norte-americanos e tal, e aparece a cena dela com um norte-americano lá, provavelmente da CIA e tal. Mas, na hora decisiva ali, ela bandeia para o lado de cá. É isso aí. É verdade. Tem esse registro? Não, eu não sei. Ou é livre pensamento, como você falou? Pode ser uma licença poética, aí é o direito do diretor, do autor, do roteiro e tal. Não sei, não tenho essa história. Agora, é uma grande possibilidade. Eu assisti numa sessão cabine, lá em Brasília, né? Esse filme. E aí havia personalidades e estava lá o embaixador de Cuba, do Encarágua, Bolívia. E quando terminou, o embaixador disse... Ela era simpática com a Revolução Cubana. Ela foi ganha pelo Tche. É, não. E por aquele cara que era... Ela se apaixonou. Se apaixonou por ele e ele tinha uma ligação com o Tche e tal. Ele é um antropólogo, né? É, antropólogo. Que fazia o trabalho junto ao... Serra Maestra. Ele tinha participado em Serra Maestra. Ah, exatamente. Então, muito interessante no final. Aí tem um registro que mistura a ficção com a realidade, que é corretíssimo. Que é o encontro do Tche com o Brizola? O encontro do Tche com o Brizola é verdadeiro. Eu tenho aquela foto num livro do Gilberto Pasconcelos. Eles se reuniram ali naquele jardim. E aí o Tche aparece olhando para o Brizola, o Brizola olhando para o Tche. Porque o Tche já tinha visto... Veja o que fato histórico importantíssimo. O Brizola começou a estatizar antes do Fidel. O Fidel levou dois anos para começar a estatizar. Porque o Fidel dizia... Nós não somos comunistas. Nós vamos fazer um capitalismo humano, um capitalismo justo. E havia quem argumentasse que não existe capitalismo justo. O capitalismo justo é o caminho para a sociedade. Aí podia ser uma teoria livre também. Aí o Brizola estatizou antes. Veja a importância do Brizola. Agora, eu fui com a minha companheira... É, por quê? Então, vamos falar esse negócio. Ela não tinha nascido, a minha companheira. Não tinha nascido. Ela nasceu em 60. Tinha nascido, sim. Tinha um ano de idade. Então, ela não sabia de nada. Então, toda nova geração, ninguém sabe de nada. Por isso a importância do Fio. É, porque o Brizola... Por que eles falam só... O destaque, o Brizola é o Caldinho e tal. O que falavam do Perón também. E, de alguma forma, do Getúlio, né? Que é uma maneira de desqualificar, né? Desqualificar, exatamente. Porque ele é tão amado pelo povo, que é a única maneira... Por exemplo, que falavam... Como dirigente, não deve ser amado pelo povo. O cara amado pelo povo é um perigo. É um defeito. Ele é representante, então é representante. E é um defeito, né? Eles falam, não, porque é o populismo, 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 populismo. Aí, a gente pode fazer a pergunta reversa. Né? E o elitismo? Vocês concordam com o elitismo? Quer dizer, o cara que é amado pelas elites. Aí, tudo bem. Então, o cara amado pelo povo é um defeito. É populista, é, não vale nada. Evita peró. Agora, esse discurso, aí eu vou entrar... Esse discurso, setores da esquerda também absorveram muito isso. Uma parte da esquerda, digamos que... Você sabe que os comunistas... E eu queria que você falasse sobre isso, relativo ao Brizola. Porque o Brizola, as atitudes que o Brizola tomou nesse episódio, são as mais revolucionárias que houve no Brasil. Mais revolucionárias possível, tá? Certo. Ele distribuiu armas. Estava todo mundo à direita dele. Ele chamou a resistência quando parecia que estava sozinho. É. Certo? Ele teve coragem. Então, teve coragem. Ele distribuiu arma. O povo não tinha treinamento. Não tinha treinamento. Porque ele falou, vamos treinar aí, vamos fazer um pouquinho de treino e tal, etc. Vamos treinar o pessoal. E botou a rede de rádio. Quer dizer, tudo que os governos recentes de esquerda, que nós não fizemos na área da comunicação, foi um desastre. Um desastre. Não fez nada. Deu dinheiro para a Globo. O Brizola requisitou a rádio Guaíba na marra e botou a rádio Guaíba para funcionar. Para o Brasil inteiro. Levando uma mensagem libertária, revolucionária. E o PC? Porque você está falando dos governos populares agora, né? Que é nesse período aí dos 12 anos, 13 anos, dos governos populares democráticos. Sim, o PT tinha uma visão negativa. E na relação com o Brizola e na relação com o Getúlio, como é que... Porque a esquerda mesmo era... Depois de 58 tinha a P, né? Mas principalmente era o PC. Olha, o Lula já compreendeu e já revisou a sua avaliação negativa sobre o Getúlio. O Lula hoje defende. O Getúlio é o grande estadista. Tem uma frase dele, num discurso, ele fez uma homenagem para o Getúlio Vargas. Lula fez uma homenagem para o Getúlio Vargas. 16 dias antes de ser preso. Botou o lenço vermelho do Brizola no pescoço e disse, se não fosse Leonel Brizola, nós seríamos... Se não fosse Getúlio Vargas, nós ainda seríamos escravos. Nós começamos a deixar de ser escravos em 1930 com as leis trabalhistas do Getúlio. Frase Luiz Inácio. Inclusive, todas do Estado Novo. Pois é. Mas, enfim, começa em 1930. Em 1943 ela é consolidada, mas ela começa lá em 1930, com a criação do Ministério do Trabalho. Veja o que... A primeira medida do capitão, extinguir o Ministério do Trabalho. Primeira medida do Getúlio, criar o Ministério do Trabalho. Regulamentar o trabalho para dar direito. Quem não quer reconhecer o direito ao trabalho e os direitos do trabalhador, quer extinguir o Ministério do Trabalho. Getúlio Vargas aumentou em 100% o salário mínimo com o Jango. E eles estão querendo agora fazer o congelamento do salário mínimo. E no primeiro dia de governo ele reduziu o salário que estava previsto. Ia ser 1.030, 1.003, 1.004, foi para 998. Outra coisa, a previdência que agora está para ser destruída, mediante fraudes e fraudes, foi também criada pelo Getúlio. Isso, é bom ler aí. Carta capital tem um documento, está circulando. Fraudaram... Os estudos, fraudaram todos os estudos. Todos os cálculos para justificar a reforma da previdência. Foi criada pelo Getúlio Vargas ao Ministério da Previdência. Agora eu vou entrar num assunto que pode ser um pouco mais difícil. Não estou querendo fazer aqui o papel de advogado já, porque não é contra a sua opinião. Mas, por exemplo, eu vi um documentário anterior que é um pouco crítico ao João Goulart. E eu soube depois que o próprio, no artigo do Manesco, ele cita que Brizola deu uma entrevista dizendo que ele mesmo reconhece que naquele período era um período revolucionário, que ele poderia ter ido mais à frente, etc. Então ele não situa o João Goulart como ele podia ter ido mais além. Cada um vai aonde pode. Agora, quem se assume revolucionário é quem tem que bancar o jogo. Como é que você viu isso? E lá no filme aparece, quando o Brizola fica irado com o João Goulart, e o João Goulart diz, nós vamos aceitar isso, depois a gente modifica e acabou acontecendo. O que você poderia comentar sobre isso? É um tema difícil, inclusive, dentro do brisolismo. Mas a gente tem que discutir, tem que conversar sobre a história. Porque é o seguinte, o getulismo não é um movimento, não é um partido bolchevique. Mesmo no partido bolchevique tinha alas. Você imagina o getulismo. Então você tinha dentro do getulismo, João Goulart, Leonel Brizola, Tancredo Neves e JK. Tudo era getulismo, todos eles eram getulismo. O getulismo criou o PTB pela esquerda, mas criou o PSD pela, digamos, base para o centro, voltado para uma relação com as classes médias, pequenos proprietários, pequenos empresários e tal. Inclusive com a classe média rural. O getulismo tinha essa preocupação. Qual era a preocupação do getulismo? Justa. Fazer uma grande aliança, que foi isso que ele fez na Revolução de 30. Ele uniu setores da direita a setores da esquerda. Aí o Partido Comunista ficou de fora e equivocou. O Partido Comunista ainda era muito jovem, mas o próprio Preste, convidado para ser o chefe militar da Revolução de 30, cometeu o erro de recusar. Primeiro ele aceitou, depois os estalinistas foram em cima dele e ele desistiu. Dizendo, essa é uma revolução da oligarquia. Foi o período em que mais... E quem é que estava no poder que foi derrubado? A oligarquia derrubou quem? Era a oligarquia. E foi o período de maior industrialização da história do Brasil, de maior direito dos trabalhadores. Fez, inclusive, a auditoria da dívida externa. Criou as estatais, Vale do Rio Doce, Petrobras, Eletrobras. Não era uma revolução da oligarquia. Era uma revolução de unidade nacional, que o Trotsky, quando apoiou o Getúlio Vargas, ele disse, é uma espécie de bonapartismo sui gênero, mas tem um programa com potencial revolucionário, porque cumpre com parte do programa da classe obreira, da classe obreira, historicamente. Você tem que ver o que você tem. Não dá para você... Não, esse não é... Ele é dono de uma instância, então não quero conversa com ele. Então, naquele episódio, ali até o neto do Jango escreveu uma carta, né, dizendo que o filme era injusto com a imagem do Jango. Pode até ser que houve um exagero. Mas, na verdade, é porque... Se alguns leem que o Jango é considerado traidor, não é verdade. Traidor, não. Traidor, não. É que ele queria um outro caminho fazendo concessões. Mesmo o Tancredo Neves, que o Tancredo voou direto do Rio, ou de Brasília, para Montevidéu. Porque o Brizola disse que se ele descesse em Porto Alegre, ele mandava prender o Tancredo, para ele não fazer acordo com o Jango. E houve aquele outro episódio, você tem que fazer concessões. O Jango, para entrar no Brasil, ele foi no avião dos jornalistas. Porque, a confirmar a veracidade daquela informação, do personagem da Cléo Pires, né, ela disse, olha, o avião do presidente vai ser bombardeado. Não vai pousar, pelo que o cara queria dizer. Chamava Operação Mosquito. Então, ele foi no avião dos jornalistas, porque seria um escândalo internacional se derrubassem o avião dos jornalistas. Né? O filme dá muito pano para a manga. Isso. Convido todo mundo a assistir, porque é muito... Apesar de que os preços dos ingressos são muito caros. Então, o filme Legalidade está aí na praça. Vamos assistir porque, pelo menos no cinema que eu fui, no Itaú de cinema, em Botafogo, só tinha um horário, 21h30. Não sei se é porque... Exatamente. Mas tem outras filmagens, outras apresentações sendo organizadas. Inclusive, eu soube hoje que a ABI, foi oferecida a ABI fazer uma transmissão, uma exibição do filme lá e tal. Ah, que legal. Então, vamos ver. Lá na Laura Alvinha, 16h20. Então, procure aí e assista. Todos os progressistas, democratas, têm que assistir. É um documentário muito importante. Beto, eu queria agradecer a sua presença aí sempre. Obrigadíssimo. É um prazer enorme. Já é o nosso comentarista aí de sempre. Muito honra. E agradecer a você, a paciência e a audiência desse programa especial aqui sobre a cadeia da legalidade e o filme Legalidade, que está aí nos cinemas da cidade do Rio de Janeiro e espero que de outros estados. Obrigado. E aí, nós deixamos o nosso site www.tvcomunitariatudojunto.rio para você acompanhar a nossa programação exatamente no mesmo horário que passa no Canal 6 da NET. Telefone e e-mail para você interagir com a gente, ajudar a fazer a programação. Até um próximo programa especial aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.